Primeiro dia da janela de transferências e o Mercadão da Bola e o Mundo da Bola perguntam Onde Krakenel vai jogar? O cara que conseguiu ser titular em dois amistosos do Brasil está sendo pretendido por grandes clubes há um bom tempo Já teve time europeu, já tem o Corinthians com interesse e o Flamengo que mandou oferta A gente sabe muito bem que o Mengão é o time do coração dele, mas o cara decidiu continuar no Amazonas Aí a pergunta é, por quanto tempo? Falo isso pra vocês que começou a janela e começou a temporada 2026, a temporada da Copa do Mundo Obviamente a gente quer ser convocado pelo Dorival Júnior Vamos ter aí estreia na Copa do Brasil e em breve, olha só o que tem mais abaixo, Libertadores da América Ainda não saiu o nosso sorteio, mas é o Amazonas de Krakenel fazendo história Tínhamos recusado no ano passado a oferta do Flamengo e de momento tem ali na ativa a oferta de renovação com o Amazonas E uma oferta europeia do Nice Pra quem não tá ligado, o time do Nice é esse aí da tela De ponta direita, a gente seria titular pelo overall de 77 Temos ali esse cara 72 e lá no banco mais um ponta direita 74, que é o Balder e outro 74, que é o Boa Nani Nosso time pra essa temporada aparentemente não contratou ninguém, hein? Tá a mesma coisa, os mesmos jogadores de sempre, o overall deles caindo, o time é de mais veteranos do que jovens Mas vamos ver qual é, o Krakenel ali tá com seus 77 de overall E vamos pegar um treinamento maneiro aí, rapaziada Tirar um pouco em velocidade, um em drible, um em chute Cara, vou ter que tirar mais, né? Vamos tirar pelo menos 6 pontos ali Deixa 6 nesse esquema por enquanto O passe dele tá maneiro Vamos deixar o drible com 3, passe com 2 E vamos escolher mais uma habilidade especial De momento a gente tem precisão à distância, finalização acrobática e também batedor, né? Especialista em pênalti Vamos buscar a nossa quarta Eu acredito que o espírito de guerreiro será uma boa Porque quando o time estiver cansado ou estiver perdendo E o Krakenel também, ele vai conseguir dar um 110 a mais Vamos ver se vai valer a pena Eu acredito que vale 67 dias, a gente já tem essa habilidade E se liga na fumaceira aqui no estádio Independência Onde o galo manda o seu jogo O América, aliás Vamos que vamos pra cima do coelho Se tá curtindo a série do Krakenel Vem de voadora no like Já se inscreve aqui embaixo Ativa o sininho Me siga no Instagram No Geração Gamer 2 e 3 Meus outros canais no YouTube Vire membro agora mesmo pra ter acesso antecipado a todos os novos episódios dessa série Da Master from Bahia e tudo que rola aqui no canal Lembrando que esse é o Google's Patch O melhor patch já feito da história pra PES 2021 Atualiza tudo Tem o link na descrição Tem a opção só do patch com o patch mais o PES E também pra você que não tem PC O patch é exclusivo de PC Mas temos a opção também de Option File Que atualiza tudo Na medida do possível Pra você jogar no seu Playstation 4 Ou Playstation 5 Seja o patch 2020 com Option File E o PES 2021 também Pode ser PS4 bloqueado Desbloqueado O que for Roda de boa Tanto no PS4 Quanto no 5 E bora aí pro jogo Que vai sair faísca Autoriza o árbitro Hein Cracknell permanece com a número 11 Tem galera aí dizendo Que ele pode pedir a 10 Pedir a 7 No futuro Mas vamos ver Qual é do moleque Será que ele vai ter a saudade De seu camisa 10 Cracknell recebendo essa Dando uma disparada E tocou no Patrick Levantamento Ah cara Se eu soubesse que ele ia cabecear Eu não tinha pedido essa bola Eu pedi pro camisa 7 né Só que aí ele cruzou E deu ruim Deu ruim Mas segue com a gente Lateral não tem impedimento Cracknell conhece as regras Já traz ela pro meio Já encosta Devolve de novo Moleque meteu 3 passes pra gol Aí com a camisa do Brasil Mas ainda não fez o seu Tá na busca do primeiro Com a amarelinha da Celessa Podemos ter uma jogada aí De contra-ataque maneira Cracknell vem acompanhando a rapaziada Tem tapa ali de leve Tem passagem do garoto Tocou na frente Olha só a Mano A capacidade de visão do moleque Já meteu ali O tapa chegou no cruzamento Bola pra área O Maidana furou Mas não tinha um atacante Pra completar essa cabeçada É a temporada da Copa do Mundo É a busca do Hexa O último personagem que a gente fez O lendário O Pitbull Bateu na trave Disputou 3 Copas do Mundo Mas não conseguiu trazer o Hexa E o Cracknell tá aí em busca Da sua primeira Aqui vem o Amazonas Boa bola no moleque O domínio é maneiro Chegou Linha de fundo Temos que melhorar O nosso quesito força Toda dividida O Cracknell Leva pior Mais Amazonas Vamos lá moleque Domina garoto Chamou na tabela O pai passou Recebeu É agora Cracknell Linha de fundo Marcado Tentei o passe Escantei o Amazonas E bola parada Cês tão ligados É Cracknell na parada Vem ele Pra bater Fechadinha Quem é que soube Defesa do América Tira Voltou com o Amazonas Caramba Camisa 29 Ele parou No goleiro do América Chegada do América No segundo tempo O Coelho Tenta A gente vai buscar O B da Copa do Brasil E vamos fazendo Bom resultado O negócio é Não perder Fora de casa Mais uma jogada Do América Na tabela Chegou ali de frente Teve até uma vantagem No lance Se atirou O nosso camisa 2 Jogada do América Mais uma tentativa De cruzamento O goleiro Mano O goleiro Tentou evitar O que seria Escanteio Pro América Aí deu essa Deu essa lambança Gol deles 1x0 E o time já tá mexendo Vini Locatelli Quem se lembra Da Master League Com a Chapecoense Lembra desse cara Era o nosso camisa 10 Bora molecão Recupera essa Vai se transformando Em ídolo No time do Amazonas O primeiro jogador Desse time A ser convocado Para a seleção brasileira Só precisamos Acertar esse chute Vamos ter a última bola Do jogo Três jogadores Na área Um deles é o Krakenel E o maluco Me dá esse cruzamento Na mão do goleiro Fim de papo 1x0 Pro América O Coelho Vence aí no orto 1x0 No Independência E pintou Oferta Rapaziada Tem oferta E é oferta Do nossa Mano Que isso É oferta Do nosso agente O nosso agente Negociou com o Corinthians E já tem fechado 6 milhões e meio Oferta maior O triplo Do que o Amazonas Oferece E bem mais Do que o Nisse Está oferecendo Mais um detalhe Ainda está com o Mano Menezes De treinador A gente começou a série E ele era o treinador Antes de chegar E o novo Que é o Antônio Oliveira Time do Corinthians Tem o Pedrinho 76 Mas tem o Matias Rojas Ih cara Hum Vai ser complicado Hein Rojas com 80 Vai ser difícil A gente ser titular Nesse time do Corinthians Mas véio Será que o craque Nel Vai topar Essa parada E olha só o detalhe Molecada Se liga Se a gente avançar Agora é o último dia Da janela Se a gente avançar Teremos que escolher Um time Ou o jogo Vai escolher um Para a gente Já que o nosso Contrato com o Amazonas Terminou Mas aí A situação Vai para o Corinthians Vai para o Nisse E permanece no Amazonas Para realizar o sonho Dos caras De disputar Uma Libertadores Eu vou ser sincero Craque Nel Ama o Corinthians Também E ama o Flamengo Ele é torcedor Do Flamengo Jogar no Corinthians Seria uma honra Mas no Flamengo Mas no Flamengo Também E cara Sinceramente Vamos renovar Com o Amazonas Pelo menos Para essa temporada Na próxima A gente já vai Para outro time A circunstância é essa Porque sinceramente A gente tem que jogar Liberta com o Amazonas A gente quer fazer história Num único time Antes de ir para um gigante Do futebol brasileiro E depois sonhar Com um time europeu O nosso overall Ainda está bem baixo A gente tem que ficar Aqui um bom tempo Sei que a galera aí Vai ficar louca Por eu ter permanecido No Amazonas Mas a gente quer Uma série mais realista A gente quer mano Jogar muito no Amazonas Mostrar o nosso trabalho E chegar aí Para a seleção brasileira Disputando a Copa do Mundo Depois escolhendo Um grande time brasileiro Já teve Já tinha Opa Opa Cara quase gol Já tivemos oferta Do Flamengo Agora o nosso agente Negociou com o Corinthians Mas o Craque Nel Decidiu continuar Aí no Amazonas Pelo menos Até a próxima janela Do meio do ano Precisamos vencer E o América Que venceu O primeiro jogo Por 1x0 Mas olha só A jogadaça Que o maluco arrumou Bola chegando Aí o garoto Vamos lá Protege essa Vem no giro Ajeitou Deu toque Pediu um calcanhar O cara quis bater Tá de boa É escanteio pra gente Craque Nel Rapaziada Vamos tentar testar Esse goleiro Vamos ver qual é Desse goleirão Aí do América Craque Nel Bati direto Bate mal Mais uma Do América O time dele Está pegando Muito melhor Os lances Principalmente Esses de Contra-ataque Boa goleiro E vem mais uma Tentativa ali Bola pro América Sobrou de fora Da área Vai experimentar Preferiu O passe Agora o chute Cara Passou raspando Amazônia Já tenta armar O contra-ataque Craque Nel Passando Vamos lá Na disputa Vai, 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 vai Pega, pega, pega É agora Estou impedido Não toca Não toca pra mim Vai Ah, mas toca Pros caras do lado Né, véio Com dois marcando Ele não tocou Pra ninguém Vai lá, craque Uh, deu mole Deu vacilo Garoto Nel Tenta o giro Vai sobrar com ele ainda Volta lá atrás Time do Amazonas Sem a possibilidade agora Já tá terminando O primeiro tempo O maluco força Um passe desse Vai, garoto Vai, garoto América, mano Os caras têm sangue gelado Olha só a saída de bola do cara Bora, bora, bora Agora Tô sozinho Solitário Rolou Craque Nel Gol Do Amazonas Olha a dancinha aí Do craque Nel O garoto Ele decidiu Ficar no time O salário é muito menor O prestígio É muito menor A visibilidade Nem se fala Mas ele quer jogar Com coração Ele vai disputar Uma Libertadores Com um time Da Amazônia Um time do norte É pra fazer história, irmão É pra fazer história E depois, obviamente Ele vai jogar Em um grande time brasileiro Isso é certo É só o início Da carreira A parada é o seguinte, rapaziada Com o gol do moleque O jogo tá indo Pros pênaltis É prorrogação Na Copa do Brasil Mas o Amazonas Ainda acredita No segundo gol Bola pro Craque Nel Antes dele O goleiro Sai dinheiro Com o craque Vamos lá, moleque Bota essa bola No meio Time trabalha Craque Nel Disparou Pediu Bola é agora Vai pintar o segundo gol Caprichou na canhota Catch me É só Gol do Amazonas É dele Garoto Neumar O moleque Nel O craque Nel Recebe e manda uma canhotaça Sem chance Pro goleiro do América Será que a decisão dele Foi a mais acertada Em permanecer Num time do norte Pra trazer o futebol Do Amazonas Pra mais pessoas Pra América do Sul Inteira Conhecer esse time Esse time de guerreiros Tão novo Que já tá em uma Libertadores Agora tem paciência Que os dois a zero A gente tá passando De fase Aí o craque Já tocou Passou, irmão Vamos lá na braba Vai pra cima Limpou Rolou pro meio da área Vem o chute Em cima da zaga Maidana pressionado Tirou ela de lado E tirou bem Opa Tirou bem nada Craque Nel Já antecipa Já recupera Vamos lá Amazonas Tem espaço pro chute Preparou a canhotaça Ih, rapaz Tem que treinar Chute de longe Né, pai Tá mais do que Claro isso Precisão à distância Vai ser o nosso Novo treinamento De habilidade especial Pegamos mal demais Detalhe que a gente Só tem um hat trick Na carreira E foi no empréstimo Lá com o Guarani, né Pelo Amazonas Ou por outro time Seleção jamais Vem bola pro craque Não Acabou 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 Ele mete um hat trick E mete um Suu Pegou Do Amazonas De garoto Neumar e companhia O time mete 3 a 0 No América E a gente Consolida O nosso Primeiro Hat trick Tivemos aquela chance Naquele chute De fora da área Agora esse Esse ele não Perdoa A bola vem O moleque Bate E tá lá Dentro Tá aí Neumar GG O GG É de geração Gamer Aos 47 Aos 69 E aos 90 Minutos De partida Leva a bola Pra casa Molecote Tá no esquema Em breve A gente vai fazer Tatuagem E vai mudar O visual De novo Já vão dando Sugestões Aí nos comentários E vamos lá Manos Arena Da Amazônia Mais um jogaço Agora contra o São Paulo É a terceira fase Da Copa do Brasil Pegando um gigante Vamos ver o que dá Para fazer Krakenel já aparece Na canhota Tentando de elemento Surpresa Aos poucos A gente tá fazendo Esse esquema Pra movimentar mais A não ser um cara Tão parado Mas é o corno Do maluco Bate um lateral Desse Primeiro ataque É do São Paulo Chegando ali Na ponta direita Bola pro 22 Sozinho Ele chutou Ele chutou em cima Do nosso goleiro Outra chance Foi aí na cobrança Do escanteio Tá pedindo galopo Ali me parece Aí o maluco Chega e chuta A gente trava de novo Pressão não para Mano Só dá São Paulo Mais uma cobrança Ali curta Bola na área E o voleio O voleio Todo atrapalhado Mas tava sozinho Bora Bora Amazonas Vamos que vamos É agora Krakenel pede Ah não chegou pra ele Era só rolar pro pai Que o pai ia guardar Mais uma jogada Aí do São Paulo E no segundo tempo Olha só O Lucas Moura Ficou de frente E ele chuta muito bem Novamente A gente tá muito focado Também com a defesa Hoje Seja o goleiro pegando Seja os jogadores Da defesa Travando os chutes Tem mais um escanteio Vem o galopo Dessa vez Mandaram direta Pra área Lucas A pediu Pra tomar Né véi Cara Só deu São Paulo No jogo Não tem uma bola Chegando pra gente Lá no ataque Bora craque Vamos acreditar time Aí o moleque Dominando Tem três Tem quatro Marcando ele Nossa Que categoria Que categoria Merece Recebeu na frente Ajeitou pro chute Travado Voltou pro Amazonas Jogadaça Com o Krakenel Moleque já pede essa Já tenta dar uma olhada Ali pro meio Tem opção Tem o Lucas Marcando Ele acha o passe Mas o atacante Tá fazendo falta Um centroavante Como ele Nem pra colocar Um Sassalotelli Os caras estão colocando Morumbi agora Manos Mais do que nunca Precisamos aí Do Krakenel Nem que seja um golzinho Pra proporção Uma disputa de pênaltis Eu vou te falar Mano Olha como tá lindo Morumbi nesse pet Moleque Olha aí os detalhes Da arquibancada Da torcida Os bandeirões Isso aí você só encontra No Google's Pet Tem o link Na descrição E aqui Krakenel chegando Trombando Com a arboleda Ah Um risco de pênalti Volta com o Amazonas Cruzamento forçado Demais Traz a jogada Pra beirada Meu filho Traz a jogada Antigo moleque Espera A arboleda Vem Ele solta a bola Já manda Que o pai passou Ih Caraca Ah Mano Dá agonia Quantos caras erram Um passe desse Lançamento Sassalotelli Bate Na cara do goleiro Ele defende A gente ficou ali Pra trás no lance Mas Krakenel Antecipa Excelente desarme Vai Sassalotelli Mas O que que é isso Duas chances Diretas Essa primeira Depois aí Na esperança E no talento Malandragem De Krakenel Antecipamos O passe Ih mano Essa bola Não vai pra rede Vamos caprichar Nesse cruzamento Krakenel Vem pra bola Levantou Primeira Trave De novo O goleiro Do São Paulo Vamos ter mais uma chance O garoto Domina a chama Na tabelinha Ah Mas o cara Não acertou O passe Mano É Eu acho que eu dei mole Poderia ter ido embora Poderia ter ido embora Mas não Vou querer ficar Na Amazonas Olha 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 Aí mano Os detalhes Caraca Bora pro segundo tempo Vamos buscar Esse golzinho Concentração A gente teve várias chances Aí na primeira etapa Krakenel Não teve Mas o time Teve E os caras Não fizeram Principalmente Esse maluco Aí ó Sassalotelli Aí o juizão Do jogo Dá o primeiro cartão Amarelo O jogo Começa a ficar Violento Juiz também Tem face Real Aqui nesse Pet Vocês já perceberam E essa torcida Do São Paulo Tá fazendo Barulho Maneiro Mas a gente Quer estragar A festa Vamos ver Se dá um Contra-ataque Agora É agora É agora Sassalotelli Com o Krakenel Ligou o modo turbo Acelerou Arboleda Tá marcando Vamos Krakenel Tentou o corte Ah Mas o que que é isso Temos que ter mais velocidade Mano Tem que ter mais velocidade Só vem Uh Rapaz Olha só Arboleda Levantou Sassali Juiz Não deu nada Tá acabando o jogo Bola pro Caleri Vai time Toma essa bola aí Pelo amor de Deus Encaixa esse contra-ataque Eu tô só esperando Vai, 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 vai nada Vai nada O time morto Cara Ficou deixando eles jogarem Eu tô esperando ali o passe pra gente ir pro contra-ataque Mas não teve Passe do Krakenel A bola seguiu ali no lance E empate do Amazonas Vamos time 81 minutos Se a gente fizer mais um Leva essa partida pra prorrogação Krakenel deu o tapa ali O camisa 28 pro 27 E bola lá dentro Se manda, se manda Vai, 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 vai que tem lance Vai que tem lance Mano Krakenel sozinho Posição legal do moleque To catch me If I fall Do Amazonas Manda coraçãozinho pra torcida Krakenel 2x1 O Amazonas não desiste Mas não desiste nunca Krakenel se posiciona muito bem No limite do impedimento Olha só Fiz o facão ali São Paulo tava todo aberto pra marcar os pontas Não viram que a gente puxou pro meio Krakenel sozinho Mete o segundo O segundo do Amazonas O primeiro dele no jogo Tá acabando a partida Vamos ver quanto de acréscimo Aí o Arboleda Cara, reta final, hein Partida indo pra prorrogação Krakenel Hum, acabei fazendo a falta Tá em marcação Ah, São Paulo Ah, São Paulo Vamos acreditar em tomar essa bola Tomou Krakenel Solta o tapa Vai que vai, moleque Vai que vai Recebe o passe pra correr O garoto acelera É o último lance do jogo Tem marcação do Wellington Falta nele É tudo que a gente queria Uma bola parada ali Pra tentar o último lance do jogo Malandragem Experiência do jovem Krakenel Vamos ver qual é Dessa parada Será que sai um gol daqui? Será? Será? Krakenel se movimenta Sobe de cabeça Passa pra fora Incrível Incrível Senhoras e senhores Quase Quase o terceiro Do Amazonas A gente tava eliminando O São Paulo Em pleno Morumbi Vai acabando o jogo Mano Prorrogação Jogaço 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 Menino Nel Aí no esquema O Amazonas Já fez todas as alterações Se eu não me engano O São Paulo Tá fazendo uma das últimas Ali ó E vamos ver o que vai acontecer Se os caras vão jogar na ofensiva Ou se vão estudar o Amazonas É o último lance Aí da primeira etapa Na prorrogue Wellington Rato Krakenel Dá uma voltada Aqui pra ajudar o time Bola pro Caleri Vai chegar Chegou E vai vir pro cruzamento Estamos aqui na área Pra ajudar Fica ligado Pra não cometer pênalti Boa Boa Acaba o primeiro tempo É isso aí Praticamente a gente ainda não pegou Na bola Nessa prorrogação Tá torcendo Pra um erro Aí do São Paulo O nosso time Ficar um pouco mais ofensivo Quem sabe agora 116 minutos Aí não né Aí quer forçar lançamento Para cara Manda no chão Pra que fazer isso Dá a bola pro adversário De graça O São Paulo vai ter mais uma chance Graças àquele corno Que fez isso Botando o goleiro Bate pra frente Vai acabar rapaziada Bola ainda com o São Paulo Vamos ajudar aqui Vai pra cima do Galopo Krakenel tentando também Tomar essa bola O São Paulo Tabela fácil A gente tá sendo feito De João Bobo Krakenel Boa garota Ele deu falta Véio Ele deu falta Mano Aonde que ele viu Falta nesse lance Irmão Me explica Olha só o lance Olha só a jogada Na bola Mas totalmente na bola É muito roubo Cara O juiz aí é caseiro demais Morumbi tá lotado Ele quer fazer uma média Com a torcida Só pode Ó Último lance do jogo Escanteia a bola Bola na área E na cobrança Vai sobrando Tira pra frente Bica Bica Isso Garoto Vamos pra disputa De pênaltis Rapaziada Essa é a pegada Jogadores se cumprimentaram Cumprimentaram Mas agora é hora É hora de ver Colé na parada Krakenel já tem 85 em batida De pênalti O melhor deles É o Galopo Krakenel será o segundo Na cobrança Expectativa De uma disputa Eletrizante Aí tá o Cracaço Ídolo do São Paulo O Caleri Vai com a número 9 Somais o nosso Paredão Somais o Edson 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 Goleiro de um lado Bola do outro Essa rede Nesse estilo Você só encontra aí No Google's Pet Mano Olha como ela é realista Aí Lucas Moraes Capricha meu garoto Vamos lá Lucas Isso Lucas Olha só a batida Que lindo Essa movimentação Da rede Aí o Luciano É mais um atacante Do São Paulo Ele e o Edson É Gol do São Paulo Pelo amor de Deus Agora é Krakenel Rapaziada Olha o moleque aí Responsa total Mano Responsa total Vamos ter que caprichar bonito Vamos ter que caprichar bonito Krakenel Foi pra bola Vai mandar um turbo Vai mandar uma bomba Pra fora Ai Mano do céu Pelo amor de Deus Isso aí A galera toda vez manda Usa Usa a bendita da mira Mas eu não uso Mano Eu sou temoso Eu gosto De ser mais realista Mas tirei demais Cara Tirei demais São Paulo faz o terceiro Aí o Ceará Terceiro Do Amazonas Boa garoto Quase quase O goleiro do São Paulo Pega Vamos secar o Galopo 90 na batida É o melhor batedor deles Mas normalmente Aqui no PES O melhor perde Foi assim com o Krakenel No Amazonas E com o Galopo No São Paulo Eu falei Os melhores erram Os melhores erram Vamos lá Locatelli Vini Locatelli Quando demora Assim dá a apreensão Mas ele consegue Empate Rapaziada Empate Último pênalti Tem que pegar Edson Pega um Meu filho Pega mais um Vai ele O Nestor No meio do gol São Paulo Desperdiça A segunda seguida E a parada é essa Se fizer Acabou Se fizer A gente está na próxima fase É o Mantuan Guilherme Mantuan Pegou Defendeu O goleiro do São Paulo Caraca Essa disputa Não acaba Vamos para a sexta Cobrança E o Luan Luan Camisa Oito Pegou Meu goleirão E agarrou a mão Ainda na rede Vamos que vamos Mais uma chance Para a gente eliminar O São Paulo É o Wendel Wendel Camisa 20 Para bater de perna Direita Ah Recuou Caraca Eu não posso reclamar Eu perdi o pênalti Eu chutei para fora Foi pior ainda Sétimo pênalti Wellington Canhotinho Canhotinho É danado É danado Canhoto São Paulo Volta a ficar em vantagem Depois de um tempasso A gente tem que fazer Para empatar Everton Everton Boa garoto É isso aí Rapaziada Oitavo pênalti Daqui a pouco Tem goleiro Se persistir Nessa sequência Aí a experiência Do Rafinha Mandou lá em cima Cara Mas é muito bonita Essa rede Balançar Faz Faz Ezequiel Ezequiel Camisa 5 Faz o 5º Para o Amazonas Perdeu Eliminados E vilão Né cara Krakenel Fez ali a parte dele Durante a partida Mas Querendo ou não querendo A gente foi vilão A gente perdeu Um pênalti Se não fosse Nosso pênalti Perdido O time tinha avançado De fase aí Na Copa do Brasil Mas é isso né Tamo fora aí Da Copa do Brasil Mas agora o esqueminha É Libertadores da América Temos 4 jogos 4 gols marcados A média Tá muito maneira E olha só Saiu o sorteio Hein Time em ti Não Nosso grupo É danadinho O Monagas É o adversário De agora Na teoria O mais fraco Independiente Deu vale Já ganhou Sul-americana Já deu muito trabalho Em Libertadores Ganhou Recopa E o Boca Juniors Eu não preciso falar mais nada Nosso grupo É muito difícil Mas a gente vai lutar Até o fim A gente vai tentar Fazer história Com o Amazonas E cara Em breve A gente vai jogar Num gigante Futebol brasileiro Também Podem ficar tranquilos Esse é o Google's Pet O melhor pet Do mercado Para PES 2021 Atualiza tudo Gráfico em 4K Torcida realista Movimentação Todo o extra Campo dos estádios Que aliás São quase mil estádios Mais de 12 mil faces O que você imaginar Os caras estão fazendo Todos os uniformes São sempre Toda semana São atualizados As versões aí São incríveis Adquira agora Pela Hotmart O melhor site O melhor site de vendas De artigos e produtos digitais Do planeta Mano 100% seguro E obviamente Você tem toda a segurança No esquema de sempre Também tem o Option File Sendo vendido por lá Para PES 2020 E PES 2021 Tanto de Playstation 4 Quanto Playstation 5 E obviamente Tudo na faixa Irmão Tudo no esquema Pode ser bloqueado Desbloqueado É tudo de boa Tamo junto É nóis E até mais Tchau